A AgroGlobal é para nós a maior referência agrícola do país, foi sempre uma feira de referência, começou por ser para nós, produtores de cereais, a feira do milho e por isso é com muito carinho que tenhamos sempre abraçados esta feira e tentar que ela fosse aquilo que nós precisamos como produtores. A AgroGlobal tem-nos dado nos últimos anos uma grande força para perceber que temos muita tecnologia à nossa disposição, conseguimos encontrar ali os agentes que nos ajudam a perceber para onde é que vão as tendências, como é que vamos desenvolver os negócios e essa feira é fundamental que continue com esta força e com a pujança que teve nos últimos eventos. A AgroGlobal é muito acarinhada no seu local de origem, como tudo nós gostamos sempre do local de origem, mas tentou-se agora criar aqui condições para termos o melhor dos dois mundos, um acesso mais eficaz, uma segurança melhor para todo o ambiente da feira e ao mesmo tempo temos o campo onde as máquinas podem desenvolver o seu serviço com uma situação muito melhor em termos de qualidade das infraestruturas que podem dar ao visitante uma melhor resposta. Por isso estamos muito entusiasmados também com esta forma de mudar o formato, o figurino, esperamos que a sua alma, o seu coração também venha para a zona do Quenema, com desafios novos, desafios diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, uma feira de profissionais para profissionais, uma feira onde o que nos interessa ali são ter as melhores pessoas das empresas, dos setores, das máquinas, da tecnologia, do software e uma feira muito focada no profissionalismo agrícola. As novidades são fundamentais e mais do que novidades que hoje temos acesso nas redes sociais a quase todas as novidades é falar pessoalmente com as pessoas das empresas. Essa é aquilo que conseguimos trazer numa feira ao vivo, uma feira onde temos as máquinas a fazer experiências ao vivo, que é muito diferente de uma feira estática. A grande novidade desta feira é que nós podemos ver os equipamentos a trabalhar, podemos vê-los na sua realidade, no campo agrícola, como é que elas se vão comportar e isso, a AgroGlobal, trouxe-nos essa possibilidade de conhecermos essa novidade, que é ter feiras no campo a funcionar e isso temos que continuar a ter este modelo porque é um modelo que nos ajuda muito a tomar decisões, ajuda-nos a fazer contactos. Temos também os colóquios onde vem muita gente trazer a política agrícola comum, temos muitos confrontos também de ideias, muitas vezes, entre alguns setores que são a linha da frente, da modernidade, esta nova abordagem que temos da agricultura, também das culturas permanentes. Sendo a AgroGlobal primeiro uma cultura dos cereais e das grandes culturas, é hoje uma referência para todas as culturas, onde estão representados todos os setores e isso é muito importante para aqueles que também estão num setor e pensam ou não avançar para outras áreas, para outras áreas de investimento e nesta fase que todos nós estamos sempre a perguntar, será que estamos na cultura certa, será que há outras mais competitivas? É na AgroGlobal muitas vezes que faz-se esses contactos, essa mudança de atitude, esse conhecimento daquilo que se está a fazer de melhor em todo o país e mesmo no estrangeiro.